Isso. Então, omitir é não dizer alguma coisa. Nesse caso aqui, o que eles estão dizendo que é comum omitir no título da notícia? Algumas coisas sobre a notícia, né? Vamos ver. Lê de novo. Esse trechinho é comum... Omitir os artigos. É, os artigos. É verdade, Sofia. Porque, às vezes, a gente esconde partes da notícia, né? Por que será que, às vezes, eles omitem partes da notícia no título? Para entrar na notícia e ficar vendo a reportagem, então. E nisso, para a pessoa ir lá saber, afinal, por que foi que aconteceu isso, o que levou a acontecer aquilo, o que aconteceu depois. Então, é claro que essas coisas, eles querem que a gente fique curioso. A pessoa fique curiosa. É comum omitir os artigos. Aqui, especialmente, estão falando dos artigos. Barcelona eliminado pelo Atlético de Madrid da Liga dos Campeões. Qual é esse Barcelona aqui que é no masculino, ó? Eliminado. Time. O time. Se fosse a cidade, como é que ficaria? A Barcelona. Barcelona, é. E o resto da frase? Eliminada. O Gilberto falou, né? Eliminada. Eu vi o Gilberto falando, estava sem microfone, mas deu para ver. Sim, ficaria eliminada. Qual foi o artigo omitido no caso aqui? O. Muito bem, Gilberto. O artigo. O. Antes de quê? Barcelona. Antes de Barcelona. Giovanni? A B? É, por favor. Muitas vezes, o artigo pode se juntar com preposições, criando combinações ou contrações. Transcreva essas ocorrências no título da notícia. Bom, por que vocês acham que eu não mandei vocês fazerem essa atividade na tarefa? Por que a gente não estudou isso? Isso, muito bem, Luísa. Porque a gente não estudou isso aqui, né? Essa, juntar com preposição. Só que, nós vamos poder fazer juntos, porque nós vamos fazer o seguinte. Falta o artigo do Barcelona. E qual é o artigo do O Atlético de Madrid? O. O. Onde é que ele está aí nessa frase? Junto com o pelo. Junto com o pelo. Né? Seria, é eliminado. Quem é eliminado? É eliminado. Gilberto, quem é... Digamos que eu diga assim. Ah, eu não vou mais jogar, porque eu fui eliminado. Tarará, um colega. Qual seria a palavra? Pelo fulano de tal. Pelo fulano, mas se fosse um colega. Por, por. Por, um colega. Então, a preposição aqui seria o por. E se fosse por um colega, ficaria duas palavras. Por, um colega. E se fosse por, o colega. Tem que ser o nome de uma pessoa específica. O nome de uma pessoa. Digamos que fosse o Frederico. Como é que ficaria a frase? Eu fui eliminado. Pelo Frederico. Pelo Frederico. Então, a preposição por, juntando com o artigo o, eu fui eliminado por alguém. E esse alguém é o Frederico. Então, juntando essas duas coisas, fica pelo. Você vê aí, ó. Tá? Pelo. Luísa, agora que eu vi que tu botaste que tu tinha feito errado. Sim, tu tinha dito que tu tinha feito os cinco e os seis. Né? Então, essa B da seis, o que tu tinhas colocado? É C? A B? Não, eu não conseguia ver. É. Então, por isso que eu não mandei vocês fazerem. Entendeu? E agora, dentro da mesma questão, ainda tem mais outro. Então, o Atlético de Madrid é O. O Barcelona é O. E Liga dos Campeões. Qual é o artigo da Liga dos Campeões? Doce. Dá. Alguém botou ali dá. A Sofia tá fazendo A. O artigo seria o A, né? A Liga dos Campeões. Só que eles juntaram com outra palavra pra dar essa palavra dá. Qual é a palavra? B. B. Então, é a preposição B e mais o artigo A, virou a palavra dá. Então, isso é que aqui no título, na ordem do exercício, diz assim, combinação ou contração. Tá? Então, virou pelo e virou dá. Então, a resposta da letra B são essas duas coisas. Pelo, dá. Ah, ainda tem mais uma. Campeões. Qual é o artigo do campeões? Doce. Doce é a contração. Aham. Os. O, né? Se fosse o campeão. E os, se fosse o campeões. Com o que ele se juntou? B de novo. B de novo. Tá? Então, a resposta da C vai ser pelo, que é por mais, por mais o. Deixa eu fazer um jeito aqui pra separar. Pelo. Da, que é D mais A. E dos, que é D mais os. Aqui a resposta da letra B. Anotou, Maria? Anotou, João? Pedro, anotou? Cinco. Sim? Marina chegou, né? Anotei. Tá. Só falta... Não, não falta ninguém. Gabriela também chegou. Samuel não chegou? Samuel, falta... Ana. Uta. Tá. Então, quando acontece isso, olhem essas três palavras que eu anotei aqui no chat. Pelo, da e dos. Quando eu juntei essas duas palavras, por mais ou, alguma delas mudou o som? Façam assim com a cabeça. Se sim ou se não. Travou, professor. Travou o meu? Tá. Sim, né? Aconteceu uma mudança de som. Essa mudança de som, quando acontece, a gente vai chamar isso de contração. Quando acontece uma mudança fonética. Então, vocês já sabem o que quer dizer fonética, né? Tá? Uma alteração no som. Opa, eu escrevi sim. Alteração no som. Se fosse uma combinação, não aconteceria essa mudança fonética. Ficaria, por exemplo, A mais U. Por exemplo, voa ao parque. Ao. É, aconteceria uma combinação. Porque cada um só se encosta no outro e não acontece uma mudança no som. Tá? Vocês vão ver com mais detalhes isso, no ano que vem, quando a gente estudar a transitividade dos verbos. Então, qual é a resposta da C, Duda? A pergunta é, são contrações ou combinações? Por quê? Duda? Eu? Isso. Isso. A, C? A, C? Eu acho que são combinações. Combinação é quando não tem nenhuma perda de fonema, nenhuma alteração no som. Ah, então são contrações. Contrações. Vai, Gilberto. Por quê? Porque eles alteraram o som da palavra. Alteraram? Por quê? Não, não. Aham. Vai, Sofie. Desculpa, Gilberto. Pode continuar. É que falhou no meu aqui. Pode completar tudo. Não, pode, Sofie. Eu já falei o meu. Falou, né? É. Sofie? Eu botei contrações porque contém mudança fonética. Tá. Todo mundo conseguiu fazer a C? Então, deixem para fazer de novo a 5 e a 6. Quem já fez a 5 e a 6, fica tranquilo. Essa parte aí da tarefa já está feita. Tá? Pode marcar como flechinha verde. Feito. Quem não fez, tem a chance de fazer e não está com outro triangulozinho ali no meu caderno. Tá? Já vai. Tá. Agora, eu botei ali na folha também, dessa semana, que nós vamos escolher, ou que vocês vão escolher. O prof, também. Contrações, e aqui tem mudança de fonema, né? Isso. Altera a palavra. Isso. Tá? Muda um pouquinho o som de alguma das duas lados, de algum dos dois lados. Normalmente, é no lado da preposição. Tá? E... Daí na folha, ó, vou ler para vocês. Na folha eu botei assim. Que tal escolher um dos textos sobre mudança de planos produzidos por algum de vocês para fazer uma performance teatral? É o que vamos combinar na terça-feira. Se você estiver atrasado para elaborar esse texto, ouça o de alguns colegas, inspire-se e escreva o seu. Não perca a oportunidade de criar essa história e de mostrar para a turma, mas se você preferir, pode escrever e não ler em aula dessa vez. Então, quem não me mandou o texto ainda... Deixa eu ver quem não mandou. Ah, tá. Não, eu só anotei aqui quem leu em aula, né? Quem não me mandou, tem a chance de mandar essa semana, última. Eu, por fim, não te mandei, mas eu tinha lido na outra... Quem tinha lido aqui, já li o nome agora, não preciso me mandar. Eu preciso saber. Alguém vai querer ler o texto hoje? Não leu ainda? Quem leu não precisa mandar, né? Quem leu não precisa... Quem eu já... Falei aqui quem leu em voz alta na aula passada. Ana Paula, Gilberto, Maria Clara, Maria Eduarda e Vitória. A Gabriela vai ler agora. Tá bom. Tá? Uma viagem de um jeito diferente. Tá, falei. Tem que ir. Falei, mas liga o teu... Liga o teu... O teu... A câmera. Depois da divulga das histórias, tu pode falar pra gente os trabalhos que estão faltando? Mas não todos, né? Assim, eu vou falar de algum pra ver o da Geraldo... Mas eu já mandei isso pela Cintia. Mandou? Não sei o que. Então, é porque não tá faltando, não. Entendeu? A Cintia mandou pras casas de quem tá faltando alguma coisa. Vai, Gabriela. Tá. Uma viagem de um jeito diferente. Numa manhã, não muito diferente das outras, o trio Astolfo, Jânio e Cris estavam finalizando uma prova de história sobre o Egito Antigo. Prestando atenção, realmente era apenas Jânio, conhecido como o nerd da turma. No entanto, o resto dos colegas estavam seus com a hora do lanche, que seria o último encontro dos amigos antes das férias. Astolfo e Cris, como alunos muito encrinqueiros, haviam pegado a detenção e Jânio passava todas as tardes na biblioteca. Então, juntos, estavam planejando uma folha. Na verdade, Jânio não concordava, mas aceitou apenas para não ser o esquisito. Trim, trim, trim. O sinal havia tocado e, obviamente, todos os alunos saíram correndo naquela euforia. — Ah, lá, vamos mais de novo. — Destiana Astolfo, desapontado. — Eu nem me importo. Vamos entrar nas férias de um jeito diferente e divertido, disse Cris. Após o almoço, já na hora da detenção, o professor vai ao banheiro. Era a hora de agir. De fininha, Astolfo cobre as caminhas de segurança com papel e dão no pé. A caminha da biblioteca. — Venha, Jânio, vamos embora daqui, disse Cris. — Tô indo, tô indo. Os garotos pensavam em ir direto para casa, mas acham uma porta de madeira que nunca haviam reparado. Eles param, pensam e abrem. Jânio sai numa longa e escura escadaria. — E não entra aí de jeito nenhum, discorda Jânio com o fio na espinha. — Entra logo o garoto, diz Cris, dando um empurrão no menino. Eram tantos degraus que, após alguns minutos, chegam numa sala com um tipo de caixa gigante no meio. — Vamos entrar, disse Astolfo, pensando que era uma cabine fotográfica. Após entrarem, percebem vários botões e um visor na qual ouvimos dizer-se. Pensem em alguma coisa para funcionar. Então eles apertam no botão e peçam na prova de história, sobre o Egito Antigo. De repente, a caixa começa a se mexer sem parar. Houve um baque, eles abrem a porta da cabine fotográfica, se deparam com um imenso palácio no meio do deserto. Como isso aconteceu? Impossível, se estou completamente confuso. — Não sei como chegamos aqui, mas já li em alguns livros de ficção que só tem um jeito. Uma máquina do tempo, diz Jane. — Bem, vamos entrar, disse Cris, muito calma. E chegaram no portão e já são barrados por dois guardas armados com espadas. O que fazem aqui no castelo da grande rainha Cleópatra? Perguntaram um deles. — Cleópatra? — Questionou o trio muito perdido. — Digam que não a conhecem e serão punidos. — Não, não conhecemos, é claro. Mas só uma pergunta. Em que ano estamos? Estamos em 349. Aorabolos e, aliás, vocês serão interrogados para termos certeza de que não são assassinos ou ladrões. Uma mulher, não se sabe de onde, veio correndo na direção deles, como se estivesse esperando visitas. — Deixe, deixe, são meus parentes. — Diz Cielo. Eu os levo para dentro. — Hum, está bem. Disse um dos guardas, meio desconfiado. Após entrarem no portão, sem dar uma palavra, são conduzidos a um quarto. Não precisam explicar nada, eu sei o que aconteceu, precisamos sair daqui. Mas antes, precisamos salvar Cleópatra. Pitolomeu, o irmão dela, está planejando trancá-la para assumir o poder sozinha. Ela está em apuros. Finalmente, fala a moça. — Quem é você? Perguntou Cris. — Ó, é mesmo. — Ó, é mesmo, meu nome é Sabrina. Também sou da época de vocês, mas embarquei na máquina e quando fui entrar novamente para voltar para casa, a coisa sumiu. — Há quanto tempo você está aqui? — Ah, no tempo de vocês já se passaram algumas horas, desde que vim para cá. Mas aqui já se passaram seis anos. — Nossa? — Ok. Enfim, para irmos embora, precisamos da coisa mais valiosa que tiver aqui. No caso, seria a coroa do Pitolomeu. — Mas é muito perigoso. — Eu sei. Mas de acordo com a história, Pitolomeu ainda vai demorar alguns meses para ser morto. Mas precisamos que ele seja detido logo, nós precisamos da coroa o mais cedo possível para irmos embora daqui. Depois não continua porque ia ficar muito grande daí o resto da história. — Sério? Quantas páginas deu até aí, Gabriela? — Três. Eu reviso a minha história, que a outra tinha ficado uma porcaria. — É, mas está indo bem. O que vocês acharam? Quem foi falar? — Deu vontade de assistir, de ouvir o final, para saber que... — É, deu uma curiosidade, né? — É aquele negócio tipo, eles vão conseguir pegar a coroa, eles não vão até, ó, para ir morrer, para ir se amar. — É o fim do episódio que a gente fica com vontade de ver o próximo. — Igual a de Sardinha. — Não, é o típico continua de todos os episódios. Eu odeio esses continuos. — Quando a gente fica, quando a gente já sabe que tem o próximo, tudo bem. Pior é quando tem que esperar uma semana. — É tipo, acabou de lançar um filme. O filme é super legal, mas aí deixa um gostinho no final. Aí demora mais três anos para criarem o próximo filme. — Aí desanima. — João, queres ler o teu? — Não. — O teu tem que colocar título, tá, João? — Tá. — E... — João, se achou muito ruim, pode já melhorar, João. Fala, Maria. — Eu já tinha visto um filme nas férias lá, que era de um cara que ia dentro de uma cabine fotográfica — E ele conseguia voltar para um dia. — É. — E para salvar a namorada dele, que era noiva de outro cara. — Sim. — Aí deu uma maior compreensão. — É, tem vários filmes de passagens do tempo, né? Eu vi um esses dias também, uma série. Tá, então vamos lá. Mais alguém quer ler o texto agora? Então eu queria ver o seguinte. Nós ouvimos, deixa eu ver quantos textos. Um, dois, três, seis textos. Quem é o grupo que gostaria de fazer uma performance sobre algum deles? Uma performance pode ser ou em forma de um teatro, ou em forma só de vocês se prepararem e na quinta-feira mostrarem alguma coisa para nós, que representa um dos textos. — Eu posso ler o meu e é, tipo, bem fácil, assim, de fazer teatrinha. — Então vamos lá, Pedro, lê o teu. — Tem que ser nessa quinta-feira? — Não, pode ser na outra. É porque quinta, é melhor a quinta, porque a gente tem que fazer muitas coisinhas. — É, tem muita coisa que vem, tem muita coisa que vem. — É, que vai acumular. Pode ser para outra quinta, tá? Inclusive, porque nessa quinta, vou anotar aqui até agora, ó. Nós vamos fazer uma interpretação do Huck vira herói. Vou já deixar anotado aqui, ó. Prova de interpretação nesta quinta, ó. Ah, vou mandar já até escrito aqui para lembrar. E vocês podem dar uma relívia naquele capítulo, tá? Pode falar, Pedro. — Posso começar? — Pode. — Tá. O sonho de ser um grande nadador. Um dia, um menino chamado Michael, de nove anos, estava assistindo as Olimpíadas e era a hora da grande competição de natação. O menino se apaixonou pelo grande nadador, Michael Phelps. No dia seguinte, ele foi para a escola e falou para os colegas que ele considerava melhores amigos, que ele tinha se apaixonado pela natação. — E aí, manos? Eu estava vendo as Olimpíadas e gostei muito de natação. Eu acho que esse vai ser meu sonho. Os amigos riram. — Você? — Fazer natação? Cada dia que passava, eles zoavam mais. Até que Michel não deu ouvidos para os amigos e perguntou para a mãe. — Mãe, eu posso fazer aula de natação? — Claro, filha. — Onze anos depois, hoje é o grande dia. O dia em que eu realizo meu sonho. No fim das contas, ele viu o melhor do mundo em natação e ele nunca mais viu os antigos amigos dele. — É, tem uns que é melhor não ver mesmo, né? E se escolheste por gosto o nome Michael, porque o nome do Phelps também é Michael, né? — É. É porque é o único nome que veio na minha cabeça, assim. — Aham. E aí, quem é que vai avaliar? — Bem boa. — Boa, você também. — Inspiradora. — Falou muito rápido. — É, ele leu rápido. — Eu pensava que no final os amigos dele iam ir lá pedir desculpa para ele, mas eu gostei que ele simplesmente falou assim, ou sai todo mundo de parte de mim. — É, às vezes a gente nem precisa que a pessoa peça desculpa, né? Olha só, vou anotar duas coisas aqui. No dia 20 de 8, prova do Huck Viver-Herói. E no dia 27 de 8, então, essa performance, que pode ser em forma de teatro. Vou botar performance. — Profe, tem um caso que fica aqui bem na frente de mim. Dia 20 tem prova do Huck, 21 espanhol, dia 27 matemática, 28 história e geografia 31. — Isso, aqui a Natália está pensando, esse calendário, assim, está ótimo, Maria. É muito bom mesmo, porque daí a pessoa está sempre com aquilo ali, não tem como se perder, né? A prova vai ser com consulta, tá? Mas o melhor é ler antes. Também eu vou colocar nessa prova questões com as pessoas do discurso, daquela folha 41. 41, eu acho, né? Tá, você sabe. Então, vão poder consultar, olhar na folha. Tá, não dá pra ver. Oi, Gilberto. — É bom ler o livro pra saber onde estão, tipo, onde que está aquela... A questão daquela página, mas você não se lembra. — É, claro. Não é que a pessoa vai ler pela primeira vez ali durante a prova, mas ela pode, porque você não precisa saber detalhes, decorre, tá? Então, usar a folha das pessoas do discurso, vou botar aqui, pode consultar, né? Então, tem que ter a folha na mão, não é na hora que vocês vão procurar onde ela anda. E o livro. Tá? Tudo isso dia 20. — Profi, a performance sobre os textos vai ser individual ou vai ser em grupo? — Não, o legal era vocês combinarem numa dupla, num grupo, fazer alguma coisa que tenha que lembrar um pouco do... Ó, se vocês não lembrarem exatamente tudo do texto do colega, não tem importância, porque a performance vai ser inspirada naquela... Vai durar segundos, tá? Não há uma coisa comprida. Tá? Então, vocês vão fazer uma coisa que se inspirou naquilo. Pode ser uma dança, pode ser um teatro. Combinado? — Eu vou pegar só uma parte, então, do negócio. — É, no caso, se fosse o teu texto... — Todo mundo tem que fazer? — Não, nem todo mundo. Quem quiser fazer, tá? É uma atividade extra. Tá? E vai durar muito pouquinho tempo, não vai durar uma aula inteira. Tá? Uma coisa que vocês vão fazer que é tipo um relâmpago, assim. Aconteceu. Combinado? Tá? Como assim não entendi o que ia fazer? Quem é que pode explicar? Vai, Sofia. As histórias que a gente fez sobre mudar de ideia, baseado no Tom Sauer, a gente vai ter que fazer uma apresentação teatral de, sei lá, 10, 20 segundos. Não precisa ser 10, 20 segundos, só a gente falar. Uma coisa rápida. Uma coisa rápida é mostrando a história ali e fazendo uma apresentaçãozinha. Daí a gente tem que criar um grupo e escolher a história de alguém. Quem preferir fazer sozinho, pode até ser da sua própria história, pode até ser da sua própria história, pra participar também. Tá? Dia 28 a gente apresenta. Mas não vai ser só isso na aula, não vai ser um teatro de meia hora. Não. Vai ser uma coisa bem rápida. Não vai ser como o do dia do Tom Sauer, que foi um pouco mais demorado. Tá? Mas no fim do livro do Tom Sauer, talvez a gente faça outro. Outra coisa, vocês... Quem já tem o Robinson Crusoe, é tudo bem. Quem não tem, podia começar a procurar a mesma coleção do Tom Sauer, do Tom Sauer, que é essa coleção assim, ó. Série Reencontro, né? Vocês vão tentando conseguir... Um jeito é perguntar lá na Simone, da escola, que eu acho que tem. Até vou perguntar também. Que eu acho que tem lá na escola, pra vender usado. Fala, Maria Cláudia. É, tipo, eu já... Eu gostei muito do Robinson Crusoe e do Tom Sauer, né? Sabe algum tipo, algum título de livro bem parecido com, tipo, esse negócio do Tom Sauer? Maria, ali na escola, tu pode... Não sei se tu tem ido também na biblioteca. Tu pode pegar, da mesma coleção, tem As Aventuras de... Oh, meu Deus, de Gulliver... Ah, As Aventuras de Gulliver. Que dia pode ir na escola pegar livro? Se eu não me engano, agora pode ir todas as tardes, mas é melhor dar uma ligadinha pra lá. Tem que marcar o horário. É, tem que marcar o horário. Pode ser por telefone ou pelo... Por WhatsApp, né? Tá bom? Eu vou ter que ir, porque eu tenho aula com o sétimo agora. Então, deixo beijinhos. Tchau, profe. E quem não fez aquela tarefa de bararibá, passe pra quinta-feira e nós vamos corrigir, tá? Tchau. E tragam o livro.